Amor, propósito e verdade são três palavras que quando se juntam tem o poder de transformar vidas e vencer grandes batalhas. Uma história de sucesso é construída por amor pelo que se faz, honrando o lugar que foi seu ponto de partida e que inspirou a sua trajetória. Eu tenho orgulho de ser essa mulher que luta pelo seu reconhecimento e se orgulha de um lar cheio de riquezas, belezas e tradições. O meu Pará! E são essas histórias que movem romance e favorita. Mulheres fortes e reais que buscam independência, reconhecimento e sabedoria para continuar vencendo as batalhas dessa vida. Você pode chegar onde quiser, voa longe, olha o horizonte. Seu caminho fica nessa direção. Romance e favorita.